E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e esse é mais um vídeo do InkTuber 2017. O tema é cair. E para ilustrar esse tema eu desenhei um ET que acabou de sofrer um acidente com a sua nave e provavelmente caiu em algum deserto nos Estados Unidos, porque é tudo lá que acontece. E aí 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos do InkTuber 2017. Aqui vão mais alguns vídeos que você pode ver por aqui. Valeu pessoal e até a próxima.